Olá, eu sou a Tetel, coração de papel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E a historinha hoje é... É carnaval! Vem comigo, já vai começar! É dia de carnaval! Vamos festejar, desde o sol raiar, até a lua chegar. Festa de música e fantasia, vou dançar e pular, nesse mundo de magia. E por falar em fantasia, hoje vou de arlequina. E amanhã serei bailarina. Gosto de brincar, jogar confetes e serpentinas. E não pode faltar a purpurina. Seja samba ou marchinha, eu gosto mesmo, é de folia. Então, vamos lá aproveitar mais um dia. Se você já chegou até aqui, assistiu toda a história, faça a sua inscrição no canal, dê seu like e compartilhe com os amigos. Beijinhos e até a próxima! Tchau!